Muito bem, seja bem-vindo ao canal Dolores e PJ Informática. Hoje temos mais um conserto bem rápido aqui pra vocês, que é a recuperação de um conector USB. O serviço já tá meio caminho andado aqui, mas eu tô me adaptando com isso. Muitos consertos passam por aqui e eu não faço vídeo, cara, porque eu tô tão focado em resolver o problema pro cliente, que eu nem gravo. Mas eu tô me adaptando com isso. E o problema de hoje é o seguinte, tinha esse conector USB dessa impressora aqui, que quebrou. Os caras condenaram ela e eu tô tentando recuperar aqui. O que acontece? Como você pode ver, eu já descasquei esse fio, passei estanho nele aqui. Limpei todas as conexões com sugador de solda. Como você pode ver aqui, eu tirei. É um trabalho meio demorado, chato, vocês iam ficar entediados se vocês vissem eu fazendo isso. Mas beleza. Limpei ela todinha, passei o tinirzão de boa. E agora o que eu tô fazendo? Eu não tenho outro conector desse, eu vou recuperar os pinos quebrados. Porque se eu fosse colocar esse conector aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma que dá pra todo mundo ver aqui. Assim, ó. Se eu fosse colocar de volta o conector aqui, ó, onde ele era, assim, ele não daria altura, porque os pinos quebraram. O que que eu vou fazer? Vou recuperar os pinos, igual por exemplo aqui, acabei de soldar esse. Então esse pino aqui, ele vai ficar mais ou menos dessa altura aqui, assim, ó. Pra ele poder atravessar de novo a placa aqui, ó. Quando eu soldar, ó. Ela ia soldar desse lado, ó. Tá vendo? Agora o pino passou pro outro lado, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Agora o pino passou pro outro lado. E é uma função, uma mão de obra doida. Eu vou soldar aqui, vou recuperar pra vocês verem. Depois eu já volto com a impressora pronta pra ver se realmente deu certo. E boa sorte, cara. Igual com todo conserto. Tentativa e erro, hora dá certo. Vamos lá. Valeu. Aqui, como você tava vendo, tinha apenas um pino. Agora tem todos os quatro pinos e os dois terras da lateral. E vamos encaixar aqui. Deixa eu ver. Achar um ângulo aqui pra encaixar. Pera aí. Vamos ver. Filmar e mexer com isso é complicado. Pronto. Encaixou. Tá vendo? O que eu falei pra vocês. Eu recuperei todos os pinos. E agora vamos soldar e vamos fazer o teste na impressora pra ver se vai funcionar. Segura aí. Olha aí que maravilha. Depois de muitas horas de trabalho. Sucesso, amiguinho. Sucesso. Olha aí a minha página de impressora saindo. Cara, é aquele negócio. Não deu certo. Traz aí na Douglas EPJ Informática que a gente arruma. Muito feliz. Sucesso. Teve funcionado ali o conector. Agora vamos passar o orçamento do cliente. Fazer mais alguns testes. Se ele aceitar o serviço, a gente conclui. Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar uma curtida. E já passou por esse tipo de problema? Um conector quebrado que alguém condenou e não deu jeito mais pra arrumar? Deixa um comentário embaixo aí. E não esqueça de compartilhar esse vídeo também. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu. E não esqueça de compartilhar esse vídeo também. 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 Obrigado.